Olá, irmãos. Boa noite a todos e a todas. Pela manhã não tive oportunidade de agradecer pela cortesia, pela gentileza, pelo afeto, pelo carinho do reverendo Fábio. Eu louvo muito a Deus pela vida desse irmão. Vocês sabem aqueles casos que uma pessoa olha para a outra e pinta um clima? Desculpe ter falado assim, pastor, mas eu olhei para o pastor Fábio e disse, rapaz, que homem interessante. Aí me interessei por ele. Que Deus abençoe o ministério do pastor Fábio, os pastores todos aqui desta igreja. E eu queria parabenizar os irmãos pelas instalações desta igreja, mas muito bonita mesmo. Um lugar confortável, um lugar aconchegante, agradável. A igreja está muito bonita e o povo da igreja, as senhoras e as moças são muito bonitas. Os rapazes são esforçados. Não se pode negar que eles tentam e dizem, ah, e botam gel no cabelo, não sei o quê. Faz alguma coisa. Mas eu estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. É um prazer muito grande. E me senti, assim, muito lisonjeado com o convite feito para estar aqui com os irmãos e juntos nós celebrarmos a palavra de Deus, crescermos, nos olharmos. Como é bom você rever pessoas que não via há muito tempo. Como é bom isso, não é, gente? Eu até quebrei um pouco o protocolo ali no final do culto, porque não tem como resistir a não dar um abraço nos irmãos que você não vê há muito tempo. Não é, Flávio? Não é verdade? Não tem como. Então, é um prazer muito grande estar com os irmãos. E rogo a Deus que Deus abençoe a esta igreja, a liderança da igreja, que ela, a cada dia mais não fique parada, mas sempre procure acompanhar a dimensão da necessidade humana no local onde esta igreja está inserida. Que Deus dê graça, sabedoria e condução aos irmãos neste mundo. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abram as suas bíblias no evangelista que era médico. Ok? Vamos me olhar assim. Pode olhar para o lado assim. A igreja tem sempre pessoas chegando, né? Niguão, obrigada. Mas eu estou falando sobre o evangelista Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós leremos do versículo 25 em diante. Lucas 10, a partir do versículo 25. Diz assim o texto. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto, ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo, o samaritano? Que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compareceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece, ter sido próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então, me disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. Vamos ler juntos, queridos, o versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então, lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, queridos. Tu és grande, tu és poderoso, tu és o Deus criador dos céus e da terra, tu és um Deus cheio de graça, compaixão, amor e misericórdia. Tu és o Deus das nossas vidas, tu és o Deus das nossas famílias, tu és o Deus desta família maior, que é a igreja. O Senhor é o Deus que criou este mundo que vemos e este mundo espiritual que não vemos. Tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso. E nós estamos, Deus amado, em tua presença para suplicar ao Senhor tão poderoso que venha habitar com pecadores. Que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós e entre nós esteja aqui norteando, conduzindo a este momento de reflexão, de pensar a respeito de verdades que são realmente eternas. Exaltado seja o teu santo nome. Que as nossas mentes, olhos e corações estejam aptos para entender, ver e sentir a tua palavra nesta noite. Exaltado seja o teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, o nosso tema é amar e servir as pessoas. Imperativo de Deus para a sua vida. E o objetivo da nossa reflexão, quiçá, cheguemos até lá, é desafiar os cristãos aqui presentes a imitar a Jesus no atendimento aos mais necessitados. Permaneça com a sua Bíblia aberta, ok? Vamos precisar manuseá-la. Esse texto, ele tem, basicamente, dois diálogos, ok? Do versículo 25 ao versículo 28, e temos outro diálogo, apesar de estar no mesmo contexto, do versículo 29 ao versículo 37. Os personagens envolvidos neste texto, primeiramente, o que nós chamamos aqui, a Bíblia chama de intérprete da lei. Um homem que conhecia profundamente a Torá, dominava tudo que era versículo da Torá. Um homem que era consultor, que esclarecia dúvidas de pessoas daquela época. Alguém que realmente conhecia muito o Antigo Testamento. E o texto diz que este intérprete da lei, ele se levantou, e é interessante o que Lucas registra, com o intuito, a intenção dele era pôr Jesus à prova. Ele não tinha dúvida nenhuma, ele só tinha uma intenção, colocar Jesus à prova. E quem é professor sabe muito bem o que isto quer dizer. Então, ele faz a primeira pergunta, no versículo 25, mestre, o que que eu farei para herdar a vida eterna? Aí, no verso 26, Jesus responde a pergunta dele com outra pergunta. E a pergunta é esta, o que que está escrito na lei? Como é que você interpreta? É o diálogo de mestres, não é? Na sequência, o doutor responde, então, a pergunta de Jesus e ele, então, faz outra pergunta, outra pergunta ao senhor Jesus, e vamos ver um pouco mais na frente, e Jesus, então, responde mais uma vez a isso, no versículo 28, ok, respondeste corretamente, faz isto e viverá. Quando chega no versículo 29, ele faz outra pergunta, a pergunta é esta, quem é o meu próximo? Que é o núcleo da nossa reflexão hoje. Jesus, então, conta esta história do bom samaritano e Jesus, então, pergunta assim, escuta, qual desses personagens dessa passagem aqui é o próximo? Isso aqui no versículo de número 36. E ele, então, responde o mestre da lei, está aparecendo confuso, exatamente assim, cada pergunta é respondida com outra pergunta. E é este diálogo aqui que nós vamos tentar destrinchar e saber o que Deus tem para o nosso coração nesta reflexão. Então, ele tentou colocar Jesus à prova e começou mal este diálogo. Quando ele pergunta assim, escuta, o que eu farei para herdar a vida eterna? não precisa fazer nada para herdar a vida eterna, porque Jesus já fez tudo em nosso lugar. Ok? Não precisa, mas há uma noção naquela época e também ainda hoje, as pessoas dificilmente acreditam de que não precisa fazer nada, que a salvação é alguma coisa absolutamente gratuita. do que eu devo fazer, o que eu tenho que agir, porque o mundo é tão hiperativo que não é possível que algo nos aconteça e que não venha me custar alguma coisa. Qualquer tentativa de auto justificação está fadada ao fracasso. Pela graça sois salvos que mais? Mediante a fé. Quem complementa para mim? Não vem de vós? É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É um presente de Deus. Então, a questão aqui, olhando bem esse texto, está em jogo a questão da lei e a questão da graça, porque ele era intérprete da lei. Ok? E Jesus é a própria personificação da própria graça. E o diálogo, ele continua, ele continua da seguinte maneira, o teste que ele estava fazendo era tentar descobrir qual era a opinião de Jesus a respeito da lei. Ele queria saber exatamente isso, o que esse cara, o que ele pensa sobre a lei, o que ele pensa sobre a lei. E Jesus conhecendo os corações, ele fala, escuta, o que está escrito na lei? Ele então se levanta, eu até li esta passagem com uma entonação diferente, que eu tenho certeza que ele se levantou, ele encheu os pulmões e falou de cor, tudo que é de cor vem do coração, falou de cor, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças e de todo teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou aquilo de cor. É interessante notar que quando este homem recita isto, ele pensava numa aprovação por parte por parte do Senhor Jesus. Aquele homem, ele teologicamente estava correto. Quantas vezes a nossa teologia nos afasta da vida prática, da vida dos mortais, do dia a dia realmente com as pessoas. Ele tinha a teologia correta, mas será que ele estava disposto a viver de acordo com essa teologia? quando Jesus pergunta para ele, olha, faça isto e viverás, coloca isso em prática. E eu não posso deixar de pensar sobre as igrejas evangélicas deste Brasil que tem excelentes teologias, pressupostos maravilhosos e que muitas vezes estamos precisando também de nos aproximar um pouco mais das pessoas, das gentes que estão parecendo aí neste próprio mundo. Amarás o Senhor teu Deus. Ele falou de cor aquelas coisas. Jesus então estende um pouco mais a discussão. No versículo 28 Jesus diz respondeste corretamente, parabéns, você é um cara, gente muito boa, agora faça isso e você realmente vai viver. Quer dizer, o conflito agora se estabelece entre regras, entre preceitos e práticas humanas. Faça isto e você realmente vai viver. E o texto ele continua com esses seus meandros e nós entendemos que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido da própria vontade de Deus. Muito bem, chegamos agora ao segundo diálogo. Quando Jesus fala isto, ele sentiu que não estava bem naquela discussão. Ele então faz outra pergunta ao Senhor Jesus e a pergunta é sobre quem é o meu próximo? Quem é o próximo? a palavra próximo é usada aqui nesse texto de Lucas não é o próximo que simplesmente está próximo, calma, é um próximo que além de estar próximo, mas é um próximo que vive também na comunidade, a palavra correta seria roplezion, é alguém que além de estar perto, ele faz parte também de uma comunidade, quem é o meu próximo? A pergunta tem uma dimensão um pouco maior do que a palavra perioicoise, que é um próximo, próximo, que tem nada a ver com a comunidade, ok? No texto original, tem a palavra plesion, quem é o meu próximo que está próximo a mim e que faça parte de uma comunidade? E esta pergunta deste homem faz com que Jesus conte esta parábola maravilhosa do bom samaritano, olha só, Jesus então começa a contar essa história e ele fala, olha, um homem estava andando e de repente apareceu um assaltante, assalta o cara, ele fica lá semi-morto, aí passa por ali um um sacerdote, um sacerdote, irmãos, de Jerusalém para São Maria eram, são 28 quilômetros, é uma estrada íngreme, difícil de ser passada e que era um lugar muito bom para assaltos naquela época, o sacerdote ele passava 15 dias em Jerusalém prestando serviços no santuário e depois geralmente eles moravam em Jericó, ele foi para casa para descansar depois de 15 dias de trabalho, quando ele passa e vê aquele homem semi-morto ali ao chão, ele fica de longe, esse isolamento social começou lá com aquele sacerdote, ele fica de longe porque nesta hora a lei o regulamento determinou a ação dele porque pela lei ele não podia se achegar a um morto porque senão ele seria considerado impuro ele tinha que ficar quatro côvados distantes talvez pouco mais de dois metros em torno de dois metros distantes de um corpo que se ele se aproximasse e constatasse que aquele homem estava morto ele mesmo sendo sacerdote seria considerado como impuro e passaria a maior vergonha do mundo pelo seguinte o sacerdote impuro ele ficaria lá no santuário ao lado de outras pessoas não sacerdotes que estavam precisando também de perdão de sacrifício eu não acreditei no que eu li mas vou falar para vocês que é que nem um whatsapp olha eu não sei se é verdade mas procura esse é horrível esse negócio o sacerdote que fosse surpreendido em uma situação de impureza ele teria que achar localizar uma ovelha vermelha para ser queimada até virar cinza eu digo meu Deus onde é que em Brasília a gente arranjaria uma ovelha vermelha deve ser difícil então ele tinha muitos medos naquela hora porque naquele momento meus irmãos a lei naquele momento a posição naquele momento estrategicamente o desempenho dele na comunidade estava em jogo e por nada ele queria perder aquela conveniência de ser um sacerdote ele tinha de estar puro sem contaminação o cadáver é uma situação impura e ele tinha interessante ele tinha o direito legal de acordo com a lei de passar por longe a lei protegia aquele homem naquela hora então entre a batalha do ser humano que por acaso era sacerdote contra o sacerdote ganhou o sacerdote e o judeu tem esse negócio essa coisa do outro é muito difícil somos nós em primeiro lugar então naquela crise pela qual ele passou naquele momento difícil ganhou a posição social ganhou a legalidade ganhou o cargo ganhou tudo aquilo mas a humanidade ficou realmente longe daquela situação ele aquele sacerdote era um prisioneiro de um sistema legal teológico aquele sistema do faça não faça aquela coisa que coloca muros e limites diante das pessoas e o homem no chão semi-morto precisando de ajuda mas não eu sou pastor da igreja presbiteriana do Brasil como é que eu vou entrar num lugar como esse meus irmãos até hoje falam mal de Jesus na Palestina esse cara andou contato com leprosos com prostitutas com pecadores Jesus não estava nem aí para que os outros falariam respeito dele e naquela hora o sacerdote ele manteve-se fiel ao seu sistema religioso e o homem está naquela naquele lugar semi-morto aguardando aguardando ajuda ele vai embora atrás dele atrás dele vinha um levita era uma espécie da tribo de Levi era uma espécie de secretário ele não tinha tantas regras como o sacerdote tinha mas também ele tinha a lei diante de si ele olhou assim de longe o patrão passou disse olha é o seguinte se o patrão passou batido manteve distanciamento social quem sou eu para parar né e ele então passou batido também e não atendeu aquele homem no chão esse homem estava no chão era paciente esperando tudo isso irmãos os defeitos institucionais são um desafio para o reexame se tiver alguma coisa estruturalmente na na estrutura igreja isso não é uma coisa sagrada não é uma coisa eterna tem-se de pensar o tempo todo e reavaliar aquilo que nós estamos fazendo os pressupostos que norteiam a nossa caminhada neste mundo o que é mais importante para Deus é uma vida humana ou obedecer preceitos absolutamente legais lógico que o mais importante é uma vida humana porque foi por este homem que Jesus morreu na cura do calvário mas nós ficamos cegos diante dessas necessidades e nós então seguimos o aspecto legal daquilo que nós queremos fazer o texto continua dizendo que passou por ali um samaritano essa palavra é importante desse texto o doutor da lei que estava ouvindo a explicação de Jesus ele pensou assim é o seguinte o sacerdote não parou o levita não parou eu sei que esse Jesus vai falar o seguinte ele vai falar sobre um leigo judeu ok um leigo judeu que vai passar e vamos ver o que vai acontecer Jesus surpreendeu porque não foi o personagem seguinte um leigo judeu foi o amaldiçoado samaritano ele era amaldiçoado o judeu orava para que o samaritano não participasse da vida eterna eles eram comparados a filisteus e dizia naquela época aquele que come pão de samaritano é como aquele que come a carne de suínos seja anátema porque o samaritano é naquele mundo como é que eu diria naquele mundo helênico misturas de culturas e tal conquistas o samaritano é o resultado da mistura do povo judeu com babilônicos eles eram nem meio babilônicos e meio judeus eles eram samaritanos é uma cultura decorrente de duas culturas eram samaritanos se o judeu ia andando na rua na calçada e via um samaritano na mesma calçada olha aqui o samaritano é meio judeu ele cuspia no chão e passava para o outro lado é muito amor exatamente assim o samaritano é escória é escória para para a sociedade judaica resultado esse samaritano que não valia nada para o conceito do povo judeu esse cara desce do seu animal ele se expôs sabe poderia aparecer ali a polícia romana e confundir como se fosse o próprio assaltante correto mas não ele se expôs meus irmãos há situações na vida em que você tem que ter a coragem de se expor a favor daquele que precisa de você ações e atitudes que não exigem de nós absolutamente nada elas são fracas são débeis elas não persistem por muito tempo quando a coisa exige de você o seu tempo o seu dinheiro o seu favor a sua dedicação essas coisas realmente vale a pena serem feitas e este homem ele ele desceu da sua da sua montaria ele foi até aquele aquele assaltado que era judeu ok a pessoa que foi assaltada era judeu e de repente a pessoa completamente odiada pelo judeu vai atender a necessidade de um judeu então Jesus quando colocou ali que aquele homem se compadeceu compadecesse é um gesto de extrema misericórdia a compaixão é algo que vem da alma e do coração a compaixão atende àquele necessitado e este homem fez exatamente assim o samaritano não é judeu o samaritano não é gentil o samaritano é samaritano e esse homem foi e atender e atender a necessidade daquele rapaz que foi assaltado irmãos nós precisamos atender as pessoas nesta época de pandemia é é impressionante o número de pessoas de instituições de ONGs de sei lá sindicatos de essas instituições que não são religiosas é impressionante como eles estão atendendo as necessidades das pessoas é impressionante como as pessoas estão numa manifestação de solidariedade que é uma coisa maravilhosa linda bonita e que deve ser imitada eles estão a sociedade civil está dando um show de bola em relação a atender as pessoas mais necessitadas dia desses eu vi na televisão ali pela perto do palácio centenas de cestas básicas que estavam naquele gramado sendo distribuídas aí eu pensei assim meu Deus o que a igreja está fazendo nesta hora qual é o nosso papel nesta hora o que nós estamos fazendo para atender ao necessitado se chegam até nós atendemos mas será que nós estamos em busca deles indo exatamente para o lugar onde eles estão e procurar atender as suas necessidades será que nós estamos cumprindo será que nesse momento nós estamos atravessando será que as próprias pedras não estão clamando uma hora dessa e as instituições civis estão fazendo aquilo que a igreja deveria estar fazendo não mas minha igreja é pobre cara usa tua pobreza para isso você não pode dar uma cesta dar um quilo de arroz sabe assista manifeste-se saia do seu comodismo saia da zona de conforto e faça aquilo que a bíblia quer que você faça e a bíblia quer que você tenha compaixão e tenha misericórdia com as pessoas que estão precisando numa hora tão difícil como essa irmãos nós somos pessoas privilegiadas o que tem de gente passando pastor Fábio extrema necessidade não é fácil pessoas no sinal de trânsito nos procuram sabe aquela voz distante surda aquela voz que você levanta o vidro só ouve aquele aquele sinal paz de família gente que não podemos conhecer o coração de todo mundo mas gente que nos parece realmente estão em situação difícil e estão precisando de nossa ajuda e as nossas igrejas nós estamos confortavelmente instalados e pessoas estão precisando de nós aquele samaritano fez o que aquele samaritano ele ele foi atender a necessidade daquela pessoa que estava no chão isto é incrível sabe como Deus ele suscita Deus a regimenta Deus inventa Deus convoca pessoas para fazer a sua obra de maneira até surpreendente não é isso? até surpreendente coloca isso no seu no seu coração porque aquele homem não foi atendido e a questão ali que estava em jogo é basicamente fazer a acepção de pessoas basicamente não aceitar a pessoa de outro credo de outra preferência sexual não atender aquela pessoa que seja de uma região que não é a minha não pode nada disto não pode nada disto é aquele samaritano sem saber quem era ele desce daquele seu animal e vai atender a necessidade eu sou fã de samaritano gente se eu vi esse cara no céu vou dar um abraço nele porque é um exemplo de vida citado citado pelo próprio Jesus olha só que coisa que vergonha para o sacerdote esse homem desce da sua da sua montaria ele levava consigo óleo e vinho para o seu próprio sustento durante a sua viagem e o óleo e o vinho são materiais usados também na cerimônia no templo não é isso? o óleo que era aspedido esse homem então um samaritano que não era responsável por nenhum serviço no santuário por sinal nem lá ele era aceito ele faz daquele homem que foi assaltado uma espécie de altar ele pega o vinho e limpa as feridas ele pega o óleo e tenta cicatrizar aquelas feridas sabe ali nós temos uma representação do próprio santuário só que é um samaritano fazendo com desconhecido exatamente aquilo que o sacerdote fazia no templo e que naquela hora ele realmente não fez naquela hora realmente ele não fez o óleo e o vinho eram usados para os trabalhos no santuário mas é o samaritano que derrama a libação sobre o altar das feridas daquele homem é uma espécie de sacrifício vivo naquela hora que ele estava realmente assistindo muito cuidado irmãos com a nossa cultura teológica distanciada de uma praxis de um momento em que o outro vai ser alvo da realização de todas aquelas teorias que eu carrego na minha mente e no meu próprio coração muito cuidado com isso Jeremias 30 17 diz porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas ó Zé 6 vinde e tornemos ao senhor porque ele despedaçou e nos sarará feriu e nos atará a ferida depois de dois dias nos dará a vida ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele então as nossas chagas as nossas feridas elas são tratadas por este Deus que pode todas as coisas e nós enquanto pessoas curadas e saradas por ele nós temos que também olhar para o outro e transferir esta misericórdia recebida para aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão precisando de cada um de nós nada de evangelho teórico nada disto mas uma coisa colocada realmente na vida na vida prática nós somos chamados para cuidar de pessoas pessoas gente é o material da igreja gente é o material da igreja às vezes nós coisificamos as coisas as pessoas né e temos uma espécie fetiche né com as coisas né pessoas estão precisando mas eu cuido das minhas coisas primeiro eu cuido do meu carro qualquer arranhãozinho manda um nem para esse carro tá uma poeirinha aqui que coisa ridícula né a parede estourou uma coisinha na pintura na pintura vamos pintar isso aqui adolescente pega celular quando está muito frio o tempo coloca até uma capinha para ele não gripar assim né para não gripar assim é um cuidado as coisas estão assim dominando as nossas relações as coisas e as pessoas estão ao nosso lado no chão precisando precisando de nós aí Jesus entra mais uma vez na história quando diz se amardes os que vos amam que galardão tereis não fazem assim os publicanos Mateus 5 46 e se saudades unicamente os vossos irmãos que bom o que vocês estão fazendo demais não fazem os publicanos também assim então Jesus está assim fazendo um ataque cruel contra os preconceitos de quaisquer naturezas que porventura se encontrem em nosso meio terceiro diálogo depois dessa explicação de Jesus sobre o samaritano Jesus acabou e perguntou assim para o rapaz escuta desses três personagens versículo 36 desses três personagens qual destes parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores que pergunta legal gente Jesus está tentando dizer o seguinte a preocupação não é saber quem é o próximo a preocupação é saber de quem eu sou o próximo é outra é outra dimensão é a minha posição voluntária é a minha manifestação a favor do próximo e não exatamente o próximo por si mesmo se vocês não entenderam eu também não entendi primeiro João capítulo 4 versículo 20 diz se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão é mentiroso pois quem não ama a seu irmão ao qual viu como pode amar a Deus a quem não viu que hipocrisia é esta que conversa fiada é esta que coisa mas sem graça sem fundamentação como é que você fala que ama a Deus e não atende a quem está precisando está do seu lado precisando de você e a Bíblia tem um elogio para Jesus em João 8 versículo 48 responderam os judeus e disseram não dizemos nós bem que és samaritano e que você tem demônio eles confundiram Jesus com o samaritano foi um elogio para ele né porque samaritano é gente do peito também e Jesus foi confundido com um samaritano irmãos há um padrão ético a ser buscado em nossa vida tem um padrão que ainda que nós não consigamos alcançá-lo em toda a sua plenitude nós temos de buscá-lo o nosso alvo é ter a imagem de Jesus e tem que ser esse realmente a nossa caminhada então o versículo 29 ele pergunta quem é o meu próximo e quando chega no versículo 36 Jesus fala qual destes trechos parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores porque naquela situação Jesus queria jogar toda a responsabilidade na cabeça daquele homem os irmãos estão entendendo gente certinho para Jesus o amor é algo que você sente e faz essa teoria de amor realmente não não cabe não cabe no reino de Deus e a Bíblia fala porque já sabeis a graça do nosso senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de vós se fez pobre para que pela vossa pobreza enriquecesseis segundo Coríntios 8 versículo 9 Jesus é o maior exemplo de compaixão de misericórdia e de amor porque ele desceu este mundo para salvar miseráveis pecadores como são vocês e eu também me acharam orgulhoso são vocês ele foi este samaritano que veio nos buscar e nos resgatar da situação que nós estávamos dois tipos de pecados com aquele coitado do chão foi a violência e a negligência irmãos não vamos ser negligentes em relação às necessidades do outro Jesus também ele foi rejeitado na verdade ele foi rejeitado ele também morreu por causa dos nossos pecados e o livro de Mateus capítulo 25 por gentileza vamos caminhar até lá irmãos estou acabando já viu são 19 e 25 eu acho 20 e 25 a gente consegue acabar abra sua bíblia em Mateus 25 esse texto ele ele nos fala muito mas muito a respeito daquilo que que Jesus vai cobrar de cada de cada um de nós esse texto nos fala a respeito da daquele dia do da condenação naquele dia do recebimento das pessoas naquele dia da manifestação do carinho de Deus para para cada um de nós quando ele fala olha vinde para o reino bendito do meu pai porque eu tive fome e vocês me deram de comer eu tive sede e vocês me deram de beber eu estive preso e vocês foram me visitar é galera senhor quando é que isso aconteceu quando às vezes alguém fala para você pastor é quando você estava na igreja pastor teve um dia que você falou aquilo quando me explica você não tem dimensão daquilo que você faz realmente aí Jesus fala quando vocês fizeram isso aos pequeninos a mim vocês fizeram irmãos esse texto de Lucas capítulo 10 ele é um desafio muito grande para a gente ele nos ele nos incomoda ele nos importuna ele eu eu torço inclusive eu torço inclusive para que esse texto ele não deixe você em paz não deixe em paz até que você decida fazer as coisas é que Deus quer que você faça eu falei só Mateus 25 mas a partir do versículo 31 muitas vezes as ações devem ser voluntárias já que já que a instituição não faz eu quero ter compromisso com Deus eu vou fazer é verdade eu vou dar um passo adiante eu não quero atrelar o meu coração a uma certa insensibilidade diante daquilo que que tem esse efeito diante desse texto você pode ter três atitudes primeira manter-se à distância isso não diz respeito a mim ser curioso mas não envolvido curiosidade é uma coisa se envolver é outra ou tratar o próximo daquela forma que você gostaria realmente de ser tratado meu irmão a partir de hoje comece a enxergar as necessidades das pessoas que estão ao seu redor coloca um óculos coloca um óculos o óculos da compaixão e olha para o outro na tentativa de enxergar as necessidades deles tenha simpatia pelas pessoas que estão em sofrimento que nos consolam em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações Coríntios 1 versículo 4 recebemos misericórdia de Deus recebemos compaixão beleza para onde eu vou canalizar isso olhe para o lado porque a época que nós estamos atravessando é uma época em que as pessoas estão precisando de consolo e outra coisa se você sair daqui indignado tomara que sim e resolve sei lá fazer cestas básicas e dar para muita gente não coloca isso nas redes sociais gente não faça isso não faça isso como é ridículo é ridículo isto a Bíblia fala que a tua mão esquerda não deve saber o que a direita faz você coloca a rede social meu irmão juízo papai do céu ele vai dar recompensa para você tanto se você fizer sem divulgar como se você fizer divulgando já recebeu a recompensa então faça isso aproveite o momento e satisfaça as necessidades do outro não deixe de fazer o bem a quem o merece estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo não digas ao teu próximo vai e volta amanhã que eu tu darei vai com Deus não é isso? a pessoa me pedisse e falava olha eu vou orar por você vou orar por você como é mesmo o seu nome é eu vou orar por você vai com Deus meu irmão a fome a fome não espera não espera fome é um negócio cruel a fome não espera então nunca diga isso vá com Deus mas você mesmo é que tem que cuidar de atender aos necessitados Jesus ele foi esse nosso grande exemplo Jesus ele vivia aquilo que ele ensinava quando ele contou esta parábola na verdade era um samaritano falando sobre o samaritano porque ele veio atender ao necessitado que somos assim todos nós enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a todos aqui tem especialmente aos da família da fé mas tem muita gente fora da família passando extrema necessidade volto a dizer pela graça e misericórdia de Deus nós somos privilegiados mas irmãos vamos vamos ser pessoas mais bondosas mais misericordiosas vamos ser mais simpáticos às necessidades dos outros que Deus nos ajude a colocar em prática preceitos da palavra do Senhor não somente de sermos ouvintes mas praticantes da palavra e graças a Deus por sua vida graças a Deus por sua condição financeira graças a Deus pelo seu emprego graças a Deus por isto mas tem gente precisando de gente que ama e de gente que assista que Deus nos proteja nos motive nos incomode causar o mal estar no coração até que nós resolvamos cumprir esse desafio esse samaritano para nós é um exemplo a ser seguido que Deus nos abençoe nos guarde e nos proteja amém vamos orar queridos exaltado seja o teu santo nome ó Deus exaltado seja o Senhor Deus muito obrigado por Jesus que ele veio buscar pessoas doentes pessoas pecadoras rebeldes iradas brigadas com o Senhor e Jesus veio e morreu para nos resgatar meu pai eu quero te pedir como pastor como sacerdote eu quero te pedir que a tua palavra gere no nosso coração ações e atitudes factíveis coisas que possam ser realmente confirmadas no dia a dia Senhor Deus eu quero te pedir pai que os nossos corações sejam quebrantados e que o nosso olhar passe por mudanças em relação àquele que precisa do Senhor obrigado por Jesus meu Deus que morreu por nós e nos conduz para a vida de santidade e de ajuda e de compadecimento daqueles que precisam muito obrigado Senhor Deus te louvo por esta igreja que a tua bênção continue repousando sobre ela em nome de Jesus aleluia amém e amém 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 Obrigado.